Olha minha gente, em janeiro esse assunto chamou a atenção e eu tô chegando agora pra compartilhar com você, porque se você não recebeu a informação, você vai receber agora. E se você recebeu a informação, tentou na época e não conseguiu, eu acho que vale a gente voltar ao assunto pra ver se você não tem um dinheirinho pra receber. O dinheirinho tá curto, então é sempre bom a gente ter uma possibilidade de receber um dinheiro. Essa notícia caiu como uma bomba no começo desse ano. Brasileiros têm bilhões a receber de bancos e não sabem. Essa foi a principal manchete aí nos principais noticiosos. Eu queria explicar pra vocês que tem muito dinheiro espalhado por aí que as pessoas esqueceram e são valores que se você somar, pode dar uma graninha. Tem gente que vai receber 200 reais, tem gente que tem 500, tem gente que tem mil, tem gente que não tem nada, mas tem gente que tem bem mais. Então, vamos lá. O serviço de valores a receber anunciado pelo Banco Central caiu o sistema na época de tanta gente tentando acessar. Esse novo modelo lá no registrato do Banco Central passou a permitir que a pessoa verifique se ela tem direito a receber dinheiro de bancos e financeiros. Se você, por exemplo, esqueceu, deixou ali um valor numa conta, a conta ficou ali e esse dinheiro ficou talvez rendendo, talvez parado e você pode dar uma checada agora. Antigamente, o registrato que faz parte de um serviço dentro do site do Banco Central, ele apenas informava as dívidas, né? Se você tinha dívidas, se você tinha alguma pendência e agora eles incrementaram aí esse serviço. O Banco Central criou esse serviço que permite a você checar se você tem algum dinheiro para receber de instituições financeiras. Gente, o dinheiro está lá, está parado, é seu. Vamos pegar esse dinheirinho. O sistema de informações de valores a receber, SVR, ele permite a consulta de recursos remanescentes para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, você, cidadão e também as empresas. E o processo de devolução desse dinheiro, ele é fácil e rápido. Eu lembro que no começo do ano, quando essa notícia saiu, 900 mil reais foram resgatados em menos de 24 horas, né? E aí, essa notícia acabou até tirando o site do ar, tamanha a procura das pessoas. Só que agora os dias vão passando, vai caindo no esquecimento, então você tem que voltar lá para dar uma checadinha. O Banco Central estima que tem oito bilhões de reais parados nos bancos, esperando para ser retirado, esperando para o saque. Para resgatar os valores, a pessoa pode, inclusive, solicitar depósito via Pix na conta que está cadastrada lá no registrato. E olha que interessante, hein? Você pode fazer a solicitação, o Pix cai na tua conta, isso é muito fácil. Interessado? Tem que acessar a página Minha Vida Financeira no site do Banco Central, não vá por atalhos, vá direto na página do Banco Central. E aí você vai lá, Minha Vida Financeira, digita CPF ou CNPJ e aí você vê se tem ou não valores a receber. Em caso positivo, você acessa o registrato que fica ali, o acesso ali pertinho. Tá bom? Sem mais, continuão, sempre trazendo assuntos interessantes para você aqui, para a gente conversar, para a gente trazer aqui uma opinião, um comentário, um debate, uma discussão ou uma novidade, uma informação que pode ser útil para você, tá bom? Espero que você tenha gostado. Grande abraço e a gente se encontra. Valeu!